Nós encontramos já há quase um mês atrás o Vem No Mundo Afora e o Por Onde Fui. Foi um intensivão aventureiro, né? Intensivão. Aí a gente, agora podemos dizer que não são só amigos de internet, somos amigos de verdade. Se aguentamos por quase um mês aí. Sem nenhuma briga. Sem nenhuma briga e muita diversão. E aí agora chegou a hora de cada um ir para um lado, a estrada tem disso. Basicamente cada um está indo para um lado. Para onde vocês vão? A gente vai subir sentido lençóis, mas tudo depende do tempo, tudo depende das fronteiras. Então esse é só mais ou menos o norte. E para onde nós vamos? A gente está indo sentido Cuiabá. O que será que tem que ir lá? Que aventura será que a gente vai fazer para aqueles lados? Tchau Maria Eduarda! Tchau Vanila! Foi muito bom esse tempo, essas aventuras com os amigos. A gente ama encontrar a galera na estrada, mas é muito bom pegar a estrada de novo também, né Rê? Ah, que saudade! E a gente está assim, ainda com o roteiro, aquele roteiro semipronto. A gente sabe para onde a gente está indo, mas a gente não sabe onde vamos dormir essa noite. E essa sensação também é muito louca. E só de quem está na estrada sente, que é, onde será que a gente vai passar a noite? Não sei, vamos descobrir junto. De Brasília até Cuiabá, a gente vai pegar a BR 070, na verdade já pegamos ela. Serão cerca de mil quilômetros até lá. A gente não vai fazer em um dia só, é claro. Não vou ficar 15 horas dirigindo, não. Bom, então vamos fazer algumas paradas. A primeira parada que a gente viu no roteiro interessante é Pirinópolis, que é bem próximo de Brasília. É até um local onde os brasilienses curtem de final de semana, sabe? Tem Cachoeira, tem o Parque Estadual dos Pirineus. Então vamos passar por lá, ver como que é, mostraram para vocês, e aí depois a gente continua na estrada. Eita, agora acabei de pegar uma estrada de terra, estou chegando, estou bem próximo da saída BR. Olha isso, Neis buracado. Eu estava aqui tirando o meu cochilo enquanto o Renan colocava. De repente a gente acordou nessas... Eu acordei, né? Tá acordado, tá aqui. Eu acordei nessa estrada de terra. Dá medo, depois dos últimos acontecimentos deste canal, dá medo. Mas são 5 quilômetros, então acho que a gente está bem. Não é coisa só voltar. É que nem da outra vez que a gente estava com 120 quilômetros de estrada de terra. Quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards, corre lá, que foi emocionante, vamos dizer assim. Espero que hoje seja um pouquinho menos de emoção. Ah, tá tranquilo? Isso aqui, ó... É estrada Nutella. Estrada Nutella. Estrada de chão Nutella. Tranquilinha a estrada, Renan. Tranquilinha. É, tranquilinha. Agora eu já não me assusto mais com pedra torta. Agora o que me dá medo é areia. Areia assim. O carro está aqui, certo? Olha isso. Aqui tem uma cratera. Ali tem outra cratera. Aqui tem mais cratera. Não sei como que ele vai fazer para passar. Eu acho que o parque estadual que a gente quer ir é ali em cima. Vou dar a ideia para o Renan dele parar. A gente ir lá ver. E só passar se for necessário. O que você acha? O tema vai ser voltar um pouco, subir ali e ir com esse buraco no meio do carro. O que você acha? A gente deixa o carro aqui. Vamos ali ver se é ali mesmo. Se a gente pode entrar. E aí depois a gente passa nesse buraco. Faz sentido, né? Então nós deixamos a Wanderlust ali. Estamos seguindo para a entrada do parque que é ali. Desse lado aqui tem uma plaquinha dizendo o horário de visitação que é das 8h às 17h. Uma cancela. E uma guarita que deveria ter um guardinha, algo do tipo. Mas aparentemente não tem ninguém. Vazio. Então vamos seguir, Lays? Vamos, né? Pode ser que dê ruim, pode ser que dê ruim. Porque parece que vai chover a estrada. Não está lá das melhores. Mas o que seria da gente se a gente não fosse atrás de aventura, não é mesmo? Então vamos seguir a estratégia de voltar e entrar meio que no meio desse buraco. Vai passar numa pedra e isso agora é reto. Aqui você vai descer num buraco. Mas é pequeno. Um pouquinho mais pra frente. Eu tô caindo nos buracos aqui. Aê, vai, vem. Arruma a roda, arruma a roda, vem. Devagar. Vai. Passar numa pedra. Vai descer no buraco. Agora começou a chover. Temos uma paradinha aqui, ó, na patrulha. Então, na verdade, a guarita lá embaixo tava fechada, não tinha ninguém mais porque o pessoal fica aqui em cima monitorando. E vamos aproveitar, porque agora são duas e meia. O parque fecha cinco, eles fecham aquela porteira, aquela cancela, eles descem. E falaram pra mim que escalador, que escalador, essa chuvinha aqui não é problema nenhum. Os próprios guardas aqui do parque, então... Vamos ver. Pelo menos a gente chega até a pé da pedra. Sim. No último caso a gente tem uma vista bonita. Com certeza. E dependendo da chuva mesmo, se é uma garoa, não é o suficiente pra molhar a rocha de escalada. Então, acho que a gente vai aproveitar. Pelo menos uma via, quero subir. Depois de uns dois quilômetros daquela guarita, chegamos na área de estacionamento aqui, ó. Pelo visto, não tem ninguém além da gente. Vamos pegar agora os equipamentos de escalada e partiu pra rocha. Renan já começou ali a trilha, eu estou logo atrás dele. Nós deixamos a Wanderdorf estacionada e estamos seguindo aqui uma caminhada de 15 minutos até chegar no setor de escalada que tem a trilha que ele quer fazer. Aqui no parque não vem só escalador. Pelo que a gente viu, parece que tem uma casinha lá em cima. Acredito que tem uma trilha pra poder olhar a vista também. Mas agora a gente vai focar na escalada antes que comece a chover. Chegamos aqui no setor Três Picos, ou melhor, na entrada pro setor Três Picos. É um setor que tem 12 vias de quinto grau até o 8B. Pra chegar até aqui a trilha não é muito bem sinalizada. Mas no croquis deu pra ver certinho como que era a trilha. A gente pegou no GPS e colocou ali na visualização por satélite. Acho que estamos no lugar certo. Agora só tem que ver que via que o rei vai subir. Chegando na rocha, o primeiro desafio nem é subir. Pelo menos por enquanto. Mas é descobrir qual via que eu vou subir. Porque existem várias diferentes níveis. Tenho que escolher uma adequada pro meu nível. Pra não passar perrengue, né? Porque se eu escolher uma muito acima eu nem vou conseguir subir. Não vou curtir, enfim. Bom, aqui tem... Ó, tá vendo? Tem essa rocha aqui. Tem essa rocha ali. Tem mais pra lá. Tem mais pra lá também. E agora? Como que a gente sabe? Porque não tem nenhuma marcação, né? No começo aqui embaixo dizendo... Ah, tal... Esse é o nome de tal via graduação tal. Não. Tem que ser no olho. Utilizando um croquis. Que é um mapinha. Que a gente pega na internet mesmo. Em que os escaladores da região constroem de forma colaborativa. E aí colocaram aqui, ó. Tem um pdfzinho. Que eu baixei. Tem os nomes das vias aqui. A graduação de cada uma. E aqui um mapinha pra gente conseguir se localizar. É algo simples. Mas dá pra entender, ó. Tá vendo que entre esses 6 e 7 aqui tem uma fenda. Olhando por aqui na rocha, ó. Parece ser aqui. Também dá pra ver por essa arvorezinha que aparece ali. Mais embaixo aqui do pdf. Aparece também foto. Ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Que tem uma arvorezinha do lado direito nessa foto? Então. É essa arvorezinha. Meio confuso, né? Pois é. Vida de escalador é assim. Agora que a gente já se localizou. Vamos nos preparar, nos equipar e começar a subir. Essa é a via aqui mesmo. E aí, chegou no crux? Agora sim. Uma, duas, três. Quarta postura pra quinta. Tem um lancezinho, ó. Meio que de negativa. E aí depois já é o top. Já é a parada. Então, cheguei no crux. Vou dar uma descansada aqui. Tive um pouco de dificuldade pra encontrar a linha da via. Eu achei que era por aqui, no meio dessa fenda. Mas não. Eu meio que vim por dentro dela aqui. Agora a gente tem que virar pra direita, pra fora da fenda. E seguir escalando. Estou pronto pra descer. Então desce, meu amor. Na verdade, semipronto. Tirei a minha solteira de mim. Agora eu estou só com a corda. E... Beleza. Agora sim. Vamos descer rapelando. Eu gosto desse tipo de rapel aqui. Aqui é no negativo. Muito bom. E agora? Tá ali, ó. E eu pendulo lá. Deixa eu te dar uma força aí. Ó. Aqui a gente tem a corda. Tá vendo que a corda dele tá indo pra longe? Eu vou segurar a corda dele. E... Puxar pra pedra. Segurou? Boa. Tem que descer mais um pouquinho. E eu pendulo você mais uma vez, né, Rê? Aham. Aê, chegamos. Agora a chuva começou a vir mesmo. Até coloquei ali a capa de chuva na mochila. E vambora. Mas valeu a pena? Valeu. Ah, uma escaladinha no meio do caminho. Até parece que o Renan ia querer parar. Mas pena que só deu pra escalar uma via. Que o sol não tá colaborando hoje. O sol tá. Ele tá lá no lugarzinho dele fazendo trabalho dele. São essas nuvens que não tão querendo trabalhar. Ao nosso favor. É, elas tão atrapalhando um pouquinho. Então vamos antes que a chuva engrossa. E também já tá... São quase 5 horas. Precisa sair do parque. E não é que o clima virou mesmo? Cadê aquele pico com a casinha lá em cima? Sumiu! Ih, ah, pegar a estradinha ruim de volta. Voltar. Vai dar tempo de sair do parque no horário, né? Agora é umas 15 pra 5. O cara falou que fecha a porteira 5 horas. O que será que acontece se a gente ficar preso aqui dentro? Acho que nada. A gente tá em casa mesmo. É, mas eu acho que pelo menos, eu acho que no mínimo o cara iria atrás, né? De carro pra falar, ô, sai daí, vamos, vambora. Passamos a buraqueira aqui tranquilamente. Já estamos craques, né? Em passar a cratera. Aham. Agora... Agora vamos seguir. Seguir viagem. Agora a gente tá indo na sentido Pirinópolis. Na real, o parque ele fica entre uma cidade chamada Cocalzinho de Goiás e Pirinópolis, bem no meio do caminho. E daqui do... Eita! Tô emoção. E daqui do parque mesmo, tem uma estrada que seria o oposto da onde a gente veio pra ir sentido Pirinópolis. Só que a gente conversou com o guarda e ele falou assim que pra lá são 20km de estrada de terra e a estrada tá muito pior do que essa. Aqui são só 6km até a gente chegar no asfalto, então vamos voltar pelo mesmo caminho, ou seja, vamos ter que atravessar aquelas crateras de novo. Agora você já tá craque, né, Renan? Viu? Tá craque? É, vai atravessar crateras. Uma coisa que eu tô aprendendo é nunca comemorar a vitória antes da chegada, porque senão, ó... Então vamos esperar chegar no asfalto pra ver se deu tudo certo. Agora sim, já estamos no asfalto rumo a Pirinópolis, que é onde a gente vai passar a noite. Eu tava dando uma olhada aqui no Eau Perlander, que é o aplicativo que a gente usa pra encontrar uns pontos pra poder passar a noite de forma tranquila e gratuita. E tem um ponto lá em Pirinópolis que parece ser bem bom, mas a avaliação é de 2017, ou seja, eu não sei se ainda existe, se a gente vai conseguir dormir tranquilo por lá. Ah, e se você quiser acompanhar a nossa aventura em tempo real, partiva do Bastidores Savaleiros, que é o nosso grupo fechado no Telegram, só pros nossos apoiadores. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tchau, tchau.